Eu acho que a questão aqui é justamente fazer um pouco essa transição para a questão tecnológica e mostrar aqui como é que essa relação se desenvolve, né, tem todo o desafio dos profissionais de acervo e tem todo o desafio de quem está do lado da tecnologia. E, bom, contar um pouquinho para vocês aqui do que a gente tem feito e qual é a nossa situação tecnologicamente falando aqui na EBC. Alguns números, como é que a gente começou a nossa jornada digital, o que a gente aprendeu ao longo dela e os desafios que nós temos pela frente. Números. Hoje, tá, números de ontem exatamente que eu fui buscar bem atualizados aqui. A gente tem quase 2 milhões de clips de vídeo armazenados na nossa plataforma digital, o que dá quase 2 petabytes de dados e quase 70 mil horas de material. Ou seja, é um material impossível de uma única equipe assistir, indexar e tratar. Como é que esses dados estão distribuídos, né, a maior parte desse material está aqui no Distrito Federal, está aqui na sede da empresa em Brasília, né, a outra parte relevante é justamente o acervo do Rio de Janeiro, que tem toda a nossa diretoria de produção, é onde os nossos produtos são feitos em grande escala. E São Paulo, que é a cidade mais nova, né, foi criada a estrutura de São Paulo em 2007 com a fundação da EBC, com a fundação da TV Brasil, e nasceu com uma planta toda digital, então o processo de adoção do sistema foi muito rápido. Não tem acervo a ser digitalizado praticamente, né, e a gente tem ali uma parte menor. Essa distribuição em horas, né, por praça, vocês veem que a diferença de horas entre Rio e Brasília não é tão grande, né, Rio de Janeiro trabalha com programas de entretenimento, programas mais longos, né, e São Paulo basicamente tem jornalismo, a Brasília a gente tem de tudo. E aqui um pouco a perspectiva histórica, se eu tivesse pego aqui qualquer gráfico, se fosse de clipes, de dados, ou de horas, o desenho do gráfico seria mais ou menos o mesmo. Então, o que tem aqui de interessante? A gente começa essa nossa jornada digital basicamente em 2013, né, a gente... O sistema foi desenhado em 2009, a gente teve uma longa jornada aí de implantação dele, até que ele entrasse em produção, mas aqui, a partir de 2013, a gente começa a produzir. A gente vê aqui, é bem interessante aquilo que eu falei, em termos de volume de clipes, a produção do Rio de Janeiro não é tão grande, mas em termos de horas, o volume é muito maior, né. Aqui no Distrito Federal, onde a gente tem toda a produção ao vivo, todo o jornalismo, até dois anos atrás eram duas emissoras de TV, TV Brasil e TV NBR, todas as rádios, é onde nós temos um volume, um quantitativo maior de clipes, né, e a gente pode considerar que desde 2015, a gente está com toda a nossa operação rodando dentro do MAM. Então, desde 2015, a nossa produção corrente, ela vem sendo digitalizada no sistema, né, e o desafio passou a ser justamente esse trabalho que a Maria estava contando, de trazer o material legado, que está em mídias físicas, e trazer ele para dentro do sistema também. Bom, como é que nós começamos? A gente tinha algumas premissas lá atrás, em 2009, quando o sistema foi comprado pela empresa, né, que ele deveria ser baseado em web, a maioria dos sistemas de MAM em 2009 ainda não era baseado em web, ainda dependiam de aplicativos para serem instalados, então, a gente já tinha aqui um DNA de inovação, de olhar para o futuro, que a infraestrutura tinha que ser agnóstica e distribuída, quer dizer, a gente não queria trabalhar, só vou trabalhar com o hardware deste fabricante, com o sistema deste fabricante, eu quero tratar o hardware onde esses dados vão estar, como TI commodity, eu quero trocar o meu sistema de storage, o meu sistema de banco de dados, o meu sistema de fitas, de arquivamento, sem me preocupar se ele vai ser compatível ou não com o sistema que vai estar gerenciando isso. E a gente tem todo o desenho da estrutura de banco de dados, de modo que a gente pode criar consultas, pode fazer manutenções na estrutura de banco de dados, e pode pensar nas migrações futuras que serão necessárias. Do ponto de vista de codificação, a gente optou pelo simples, quer dizer, a casa, como ela já trabalhava com captação digital, nós adotamos o mesmo padrão de codificação das câmeras e das ilhas de edição para fazer o nosso acervo. E agora, com o trabalho da digitalização, a gente está trazendo, porque é um padrão em que já está pronto para ser exibido, a gente consegue tirar qualquer material que tenha sido digitalizado, qualquer material que esteja no nosso MAM, ele vai direto para a ilhas de edição, da ilhas de edição já está pronto para ir para os sistemas de exibição. E o nosso armazenamento hoje é feito em fitotecas LTO, nós temos uma em cada praça, automatizadas, com capacidade para mais de mil fitas dentro de cada uma. E aí, o nosso desafio é justamente a parte de atualização do padrão LTO para continuar aumentando a densidade desse arquivo. O que nós aprendemos até agora? Eu acho que a primeira coisa mais importante é que a parte do acervo é uma questão de cultura e de processos. Não interessa se o acervo é analógico, se o acervo é digital, se não houver a cultura de preservação e se não houverem processos bem estabelecidos, o material ou é perdido, porque ele não foi armazenado, ou ele é perdido porque ele não foi devidamente indexado. Então, a gente desenvolveu um olhar muito grande com relação a entender o ciclo de vida da informação e trabalhar, isso que a Maria estava falando na capacitação, que na hora que a produção concebe um programa, ela já está gerando informações que vão ser importantes para o processo de acervo. Então, acho que uma das grandes brigas do processo de implantação foi justamente quebrar com aquela percepção que ainda existia de que a parte de acervo é problema da equipe de acervo, problema da produção é produzir, e depois o acervo se vir para indexar, e começar a trabalhar que não, durante todo esse ciclo de vida, da concepção até o arquivamento, diferentes atores vão contribuir e vão agregar informações sobre esse programa. Foi desenvolver um trabalho de estruturas de nominatas, de tags, de codificação, foram revistos, e a gente está sempre fazendo revisões com relação a papéis e responsabilidades na operação do sistema e na gestão do material. Nesse trabalho, uma discussão sempre muito grande de agilidade e segurança, então, de um lado, principalmente o jornalismo, preocupado com um sistema que atenda a uma instantaneidade de produção da imagem e a sua exibição, e do outro lado, toda uma política de acervo de que não adianta nada você ser extremamente ágil e gerar um material que depois se perde, não ter memória, e, de novo, capacitação, capacitação, capacitação. Um dos desafios que a gente lidou aqui, que é um pouco diferente da história de boa parte das emissoras comerciais, é que, desde o começo, nós adotamos um mão único. E aí, todo o desafio de lidar com diferentes produções, cada uma delas com um processo diferente, tendo que estar tudo isso equacionado num único sistema. Quais são os nossos desafios hoje? Um dos principais desafios é a questão da evolução tecnológica. O nosso acervo, ele está todo em fitas LTO4, era o sistema vigente lá em 2009, 2010, quando o sistema foi comprado e começou a ser implantado. Fitas de 800 gigas de capacidade. Hoje, a gente já tem o lançamento da LTO9, já pula para 18 Tera, quer dizer, a gente está falando de uma densidade mais de 20 vezes maior de dados. Então, se hoje eu estou chegando no limite da minha automação, da capacidade dentro da minha robótica, ao migrar para um padrão mais moderno, eu vou continuar mantendo todas as minhas fitas dentro da robótica e, com isso, acelerando demais o meu tempo de recuperação e diminuindo muito o risco de uma manipulação indevida. ainda não é fechado aqui se a gente vai continuar com a LTO4, se a gente vai trabalhar com HDs. Hoje já tem discos voltados para armazenamento também nesse padrão de 18 Tera. Então, são questões de custo, de migração, de evolução tecnológica que a gente está avaliando. É um desafio grande. E, junto com isso, essa percepção de que a migração de dados é permanente, como a Patrícia estava falando na apresentação dela, a gente teve que perceber muito rápido que não haveria uma solução definitiva. Que nós estávamos implantando uma solução que ela traria uma cultura, mas que o nosso desafio é fazer essa migração permanente. E aí a gente está falando aqui de 2013 a 2020, de sete anos de acervo, eu já tenho em sete anos dois petabytes de dados que eu vou ter que migrar. e eu produzo todo ano praticamente 500 terabytes de dados. Então, é um volume abissal de dados que tem que estar em constante movimentação. E aí, quando a gente fala da migração dos dados, a gente tem que se preocupar com a consistência e com a integridade desses dados. Eu preciso garantir que a cópia do arquivo digital seja consistente. Eu não sei aqui quem já passou por isso, eu já vivi isso no meu acervo pessoal, de ter todo o cuidado de estar HD de backup e copia os dados e faz clonagem e usa software de backup e de repente eu vou resgatar um arquivo antigo que já está na sua terceira, quarta cópia e o arquivo vem em branco. Então, um dos desafios quando a gente fala do acervo digital, não adianta eu olhar que está lá marcado um item de acervo e que está marcado ali que o tamanho dos dados está igual. Eu posso ter tido uma corrupção durante a cópia. Então, eu preciso garantir a integridade disso e eu preciso garantir a integridade do banco. Eu tenho que garantir que todas essas cópias que forem geradas ao longo da migração continuem vinculadas aos mesmos metadados. Porque, se não, é impossível você recuperar, você acaba perdendo tudo. É diferente do acervo analógico que eu vou lá e pego a mídia e decupo ela de novo no acervo digital. Nunca mais. E o desafio de que o tempo de replicação, quer dizer, eu tenho que lidar com tecnologias mais novas cada vez mais rápidas, mas o meu gargalo continua sendo a velocidade de transferência da tecnologia alegada. Hoje, eu estou trabalhando com taxas muito mais baixas do que as tecnologias mais novas. Bom, outros desafios aqui. Integração de sistemas. O acervo tem que estar vivo, ele tem que ser um ativo. Eu tenho que conseguir deixar ele disponível em qualquer lugar. Então, no ambiente de produção do jornalismo, o material tem que estar disponível. No ambiente de edição, tem que estar disponível. Na exibição, ele tem que estar disponível. No meu aplicativo, lá no TV Brasil Play, tem que estar disponível. Eu tenho que fazer a gestão de cópias. Para cada ambiente, para cada contexto de uso, eu vou usar uma versão diferente, eu vou usar uma cópia diferente. Então, eu tenho que fazer a gestão dessa transcodificação sob demanda. Eu tenho que fazer a gestão do apagamento dessas cópias, mando atenção somente daquelas que estão em uso para fazer o controle de custo. Eu tenho que lidar com a distribuição multiplataforma. Tem um desafio aqui, que é como é que eu vou trazer para a minha base de acervo os dados de consumo. E aí, a gente começa a olhar para uma preservação, que não é só a preservação de que, olha, isso aqui é tal programa, que teve esses participantes, que foi feito nesse ano, que teve esse roteiro. mas eu também vou olhar e vou saber que ele foi exibido uma, duas, dez, vinte vezes, que a cada exibição ele teve X resultado de audiência, teve tantos acessos na plataforma online. Eu começo a olhar para a performance desse conteúdo também, e isso passa a fazer parte do histórico dele. A gente tem esse desafio permanente da qualidade da digitalização. Então, enquanto a gente está trabalhando aqui com arquivos eletrônicos, eu considero que está relativamente fácil, porque a gente hoje tem um padrão HD, a gente tem um histórico em que a plataforma eletrônica veio evoluindo em qualidade. Então, uma boa digitalização, ela vai preservar toda a qualidade daquela suporte analógico, eletrônico lá de trás. Mas quando a gente tiver que digitalizar a película, é completamente diferente essa discussão, a película tem uma qualidade muito maior do que a qualidade HD que a gente trabalha hoje. E aí, nesse desafio de preservação dos suportes antigos, eu tenho que me preocupar também com a restauração ou só com a digitalização? Como é que a gente faz esse equilíbrio, e esse é muito desafio da Maria, entre a liberação dos suportes antigos, porque já foram digitalizados, e a preservação deles para um esforço futuro de tentativa de restauração, não a partir da cópia digital, e toda essa gestão de custos. Eu acho que nesses desafios a gente tem um aliado super importante, que é a inteligência artificial. Quer dizer, ela tem todo um trabalho de treinamento, de desenvolvimento, mas ainda assim, ela é capaz de acelerar demais todo o trabalho de indexação de imagens, de texto, de voz, de personagens, agilidade na busca em tempo real, criação de relatórios com insights, com percepções sobre o que você tem no material, descoberta de conteúdos, poder aplicar uma técnica de reconhecimento facial, e descobrir que eu tenho conteúdos com determinado personagem que eu nem sabia que estava no meu acervo, porque ele não foi tagueado no passado. e essa parte de identificação e exclusão automatizada das cópias. Até isso, a inteligência artificial vai poder ajudar a gente nessa gestão, tornando o sistema mais eficiente e menos custoso, eu espero. E, para terminar aqui, isso é um pouco da visão, a gente acostumou a ver aquela cadeia de valor onde eu tenho uma geração de conteúdo que ele é produzido, que ele é adquirido através de licenciamentos, ou que ele vem da restauração do acervo e a função dele é ser distribuído para um público. Onde esse público estiver, se ele estiver consumindo na TV, no telefone, no computador, no videogame, se ele vai acessar isso através da radiodifusão tradicional, da assinatura, do streaming, não interessa. Mas todo esse ciclo de vida vai gerar dados. Esses dados, eles têm que voltar para esse histórico do conteúdo, ele tem que voltar para o acervo, ele tem que estar aqui permitindo que a gente tome decisões melhores, sobre as nossas futuras decisões. Bom, bem resumido, tentando agilizar aqui, liberar todo mundo, eu acho que é isso, acho que são algumas provocações, a gente ainda vai ter bastante gente aí falando de tecnologia, né, estão aqui os meus contatos, e se a gente tiver um tempinho, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre alguma pergunta, alguma dúvida. Tchau, Obrigado.